Qual é o melhor lace pra você? A lace closure ou a lace frontal? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lícia e hoje nós vamos falar um pouco sobre lace closure e sobre lace frontal. Mas Lícia, pra que me serve uma lace front ou uma lace closure com mega hair? É muito simples. Há pessoas que estão passando pela transição e o cabelo está alto, às vezes está usando o nó italiano, às vezes está usando o método introlaçado na frente e o cabelo já não está ficando mais do jeito que queria. Por causa da altura do cabelo que já está ficando alto, a lace é a melhor opção nesses casos, porque você coloca ela na frente, você coloca ela na frente e prende toda ela na costura e cola aqui na frente de alguma forma. Há pessoas que nem colam ela também não, tá? Só encaixa, você consegue encaixar ela direitinho e prende toda na trança. Já está resolvido o problema. E ela também serve para quem quer fazer uma wig, porque a parte da frente, como vocês viram, como eu mostrei a vocês, fica perfeita. Olha, é a imitação de um couro cabeludo. Olha essa linha aqui, mano, como dá a imitação daquela linha do cabelo onde você tem o baby hair. Falta pinçar essa área aqui, porque como é muito densa e normalmente o nosso cabelo na frente não é muito denso, para poder ficar bem igualado com a parte do nosso cabelo, com a nossa linha de cabelo. Olha só a naturalidade dessa lace frontal. Olha a linha. E para quem quer liberdade de jogar o cabelo de um lado para o outro, essa daqui pelo menos ela tem várias divisões, olha. Ela tem essa divisão aqui, ela tem essa... Olha, ela tem essas pequenas divisões aqui. E isso você pode escolher para que lado você quer jogar e como você quer jogar. E essa daqui é a closer. É aquela que vai só na parte do topo da cabeça, aquela que pega a linha da sobrancelha aqui, olha. Na curvatura da sobrancelha que vai com aquela parte aqui da entrada do nosso cabelo, olha lá. Essa, esse tipo de lace aqui. Essa daqui é uma lace que eu já usei muitas vezes. Inclusive, ela já está até ficando carequinha aqui na parte da frente já. O que eu queria falar com vocês é o seguinte, quanto a pinçar a lace para dar mais naturalidade nessa linha aqui da frente. Procure não pinçar excessivamente essa parte aqui da frente, até porque, depois de um tempo de uso, principalmente se ela for uma lace encaracolada, como essa daqui, porque essa daqui é uma lace bem enrolada, o que acontece? Essas laces de cabelo bem enrolado, elas embolam um pouco. Não adianta falar que embolam, porque elas embolam um pouco, essa é a verdade. O que acontece? Você vai pentear, vai escovar para desembaraçar. E nisso você vai perdendo fios. E se você tiver pinçado demais essa parte aqui da linha, a parte da frente, a tendência é que essa parte aqui vai ficar bem vazia, bem rapidinho. Então, muito cuidado na hora que você for pinçar essa linha da frente, tá bom? Dá para vocês verem que a descoloração dos nós, ela ficou bem natural. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como eu fiz a descoloração dos nós, inclusive dessa daqui. Eu vou deixar linkada aqui nos cards para você dar uma olhada. E se, além de pinçar essa parte da linha da frente do cabelo, a descoloração dos nós é algo essencial. Porque é ela que vai dar aquela naturalidade, a cor mais clarinha, a cor mais ou menos do teu couro cabeludo. Outra coisa que eu quero falar com vocês, para vocês prestarem atenção na hora que vocês forem comprar. Observem essa parte aqui dessa lacer. Ela não tem bainha nenhuma, olha. Ela não tem bainha. Não tem um acabamento legal. Olha essa outra aqui. Ela é toda com bainha de fora a fora, de um lado a outro. Olha uma e olha a outra. Eu prefiro essa daqui que tem bainha. Toda muito bem feitinha. Se você já está gostando desse vídeo, já aproveita agora esse momento antes que você saia e esqueça. Porque eu sei que você acaba esquecendo de deixar aquele cliquezinho no botão de curtir. Compartilhar o vídeo com seus amigos. Aqueles seus amigos que você sabe que gostam de um Mega Head, de uma Closer, de uma Lace Wig. Então, se você já está gostando, já curta, compartilhe. Comente aí embaixo se você está gostando ou se você conhece algum tipo de Closer, como essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Que essa daqui é a Lace Closer. Essa daqui é a Lace Frontal. A Lace de orelha, orelha ou Lace Front, como chamam as gringas. Essas Laces eu indico para as pessoas que estão pretendendo investir em uma Lace Wig. E ainda não sabem se vão se adaptar ou não. É bom começar com essa Lace Closer aqui, que ela é pequenininha e é fácil de colocar, é fácil de arrumar. E depois, se você ainda não estiver segura, você partir para uma Lace Frontal. Depois que você já acostumou, já como arruma essa menorzinha aqui, você parte com a Frontal para depois investir em uma Lace Wig. A Lace Closer, normalmente, ela mede 10 por 10. Tem algumas que são um pouco maiores e algumas que são um pouco menorzinhas, que o pessoal coloca ela só nessa partezinha aqui do meio da frente. Para as pessoas que gostam de partir o cabelo no meio. E a Lace Frontal, que normalmente mede 33 por 10, que ela consegue encaixar certinha de um lado ao outro da orelha. No vídeo que eu fizer colocando, eu vou mostrar a vocês como pinçar ela também e eu mostro a vocês como colocar. Então, esse é o vídeo de hoje. Pessoal, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!